Aham, LX, 2011 Jesus disse, e de pregar em meu evangelho Missões, onde houver uma alma que não conhece a Cristo, ali é um campo missionário Escute agora o que eu vou te dizer As almas não podem mais esperar Não há mais tempo a perder A palavra vai chegar onde tem que chegar Escute agora o que eu vou te dizer As almas não podem mais esperar Não há mais tempo a perder A palavra vai chegar onde tem que chegar Não há mais tempo a perder, é hora de orar Jesus está voltando e você a esperar Esperar o tempo os maus da sua vida chegar Esperar o outro dia para poder pregar Esperar o inimigo te sugar e matar Esperar que o outro irmão vá ajudar Mas preocupado com a sua roupa, seu carro e sua moto Preocupado com o seu iate jato e helicóptero E meu irmão te passando fome lado a lado Na África que come areia e vive nas cacete de água Um quarto de comida lá, vale um real É mesmo sua passagem, o irmão do final Esse me escuta e disputa comigo essa luta O que te ajuda é o que muda sua conduta Não tô pedindo mil reais, não tô pedindo um centavo Quero o que vem do seu coração pra você ser abençoado Olha e contribui, participe, põe em prática Por nosso trabalho de Cristo lá na África Olha e contribui, participe, põe em prática Por nosso trabalho de Cristo lá na África Olha e contribui, participe, põe em prática Por nosso trabalho de Cristo lá na África Guerreiros de Deus, ponto culpa do BR Você que não pode contribuir, vê se olha Intercede mesmo não tendo nada O povo de lá é feliz Um salve pro Ninja, Made in Brasil, LX Escute agora o que eu vou te dizer As almas não podem mais esperar Não há mais tempo a perder A palavra vai chegar onde tem que chegar Escute agora o que eu vou te dizer As almas não podem mais esperar Não há mais tempo a perder A palavra vai chegar onde tem que chegar LX Rimativos 2011 Junto com meu mano Xande Brasil e Ninja A mesma unção, o mesmo Deus Tamo junto e misturado Siguiano Pois é, aqui o missionário Xande Junto com o LX Levando a palavra de Deus E de bom todo mundo E pregar o evangelho a toda criatura Eita glória É isso aí Vamos impactar a nação do LX Vem nessa conosco Mistério Guerreiros de Deus Juntos nessa batalha É isso aí Aia, 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 aia Embarcada a Iesu Comia Zamabanza Zamabanza, Zamabanza, Zamabanza Fopopopopô, um goiá Iesbuice Aleluia, amém Fopopopô, um goiá Iesbuice Aleluia, amém É isso aí É isso aí LX e Xande Pra galera E pra todo mundo Vamos ganhar almas Uhul Tchau, tchau.